Fala rapaziada da Baixada Santista, esse é o primeiro videoblog do jornal A Tribuna. O assunto é cinema. Eu sou Felipe Goulart, crítico de cinema, jornalista e editor em mais de 120 livros de cultura, abordando cinema, teatro e TV. O esquema do videoblog é bem simples. Toda semana eu vou estar aqui com vocês dando uma dica de uma coisa muito legal e uma coisa que não vale muito a pena assistir. A prioridade sempre são os filmes em cartaz, mas a gente vai falar também sobre filmes em DVD, filmes que estão na TV, livros, games, claro que tudo sempre relacionado ao cinema. Então a gente começa essa semana com Homens de Preto 3. Não é aquela maravilha, mas dá pro gasto. E corrobora aquela teoria que eu tenho que é o seguinte, mais vale um filme mais ou menos de uma franquia bacana do que um filme mais ou menos de nenhuma franquia. Pelo menos a gente mata um pouco da saudade de Will Smith, longe das telonas há mais de três anos, desde o filme Sete Vidas. Homens de Preto 3 é dirigido por Barry Sonnenfeld, o mesmo dos outros dois Mibs, e conta uma história de viagem no tempo. O Agente J volta em 1969, na véspera do lançamento da Polo 11, para consertar uma coisa feita pelo Agente K, que no futuro vai acarretar no fim do mundo. O filme é todo hinho, legalzinho, bonitinho, engraçadinho, só que não sai disso. Então a lógica é a seguinte, se você gostou do primeiro e do segundo filme, você vai gostar do terceiro também. Então a dica fica pra vocês. Homens de Preto 3, em cartaz em todos os cinemas da Baixada Santíssima. Já a dica negativa do que você não deve perder o seu tempo nem o seu dinheiro, dessa vez não vai pra um filme, mas pra um livro. Chama 90 livros clássicos para apressadinhos, e tem um outro do mesmo autor, chamado 99 filmes clássicos para apressadinhos. Quem faz os desenhos e as ilustrações aqui no Brasil é o Ota, da revista Magic. Então você fica esperando que seja uma coisa mais engraçada, descontraída e tal, mas eu tô procurando a graça e até agora eu não achei. O livro estraga o final de todos os filmes e livros, claro, né, porque essa é a proposta, mas ao mesmo tempo ele não conta a história do livro. Ele resume tudo em três quadrinhos de desenho, tentando fazer uma piadinha, pra quem assistiu, pra quem já leu, até tem algum sentido, mas na maioria dos casos não tem graça, nem sentido, e não vale você perder nem seu tempo, nem seu dinheiro. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo-blog do Jornal da Tribuna. Esse foi o Cineblog, acesse nossa página do Cineblog do Jornal da Tribuna e curta a nossa página no Facebook. Semana que vem eu volto com mais dicas pra vocês. Até lá! Cineblog do Jornal da Tribuna Cineblog do Jornal da Tribuna